Agora, se ele pagar uma pensão alimentícia para o seu filho, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua esposa ou para o seu marido, se a pessoa que paga, se ele pagar uma pensão alimentícia de R$ 2.000 ou R$ 3.000, ele reduz tudo da base de cálculo. Correto, doutor? Correto. 100% do valor repassado será dedutível. Vamos imaginar uma pessoa que ganha R$ 10.000 por mês, mas que paga uma pensão alimentícia para um filho e mais uma pensão alimentícia para sua mãe, e que, na soma das pensões, ele paga R$ 5.000 por mês de pensão alimentícia. Ele ganha R$ 10.000 por mês e paga R$ 5.000 por mês de pensão alimentícia. Isso são R$ 60.000 por ano. Qual é o benefício financeiro que ele terá em pagar essas pensões? Bom, primeiro, é necessário saber que a nossa tabela do imposto de renda é progressiva. Então, quanto mais recebe, maior é este percentual. Obviamente que se cair pela metade, ele vai vir para uma tabela menor, aproximadamente 20%, e não os R$ 27.000, que seriam os R$ 10.000. Primeiro ponto. Segundo, se ele é assalariado, já é descontado em folha este valor. Então, R$ 27.000 dá aproximadamente mais de R$ 2.000 por mês, já seria descontado na folha de salários dele. Se reduzir para R$ 5.000, este valor cai para menos de R$ 1.000 mensais. Então, realmente, cai para menos da metade do valor do imposto. É mais do que vantajoso ter este pagamento descontado em folha, inclusive. No nosso personagem fictício, que ganha R$ 10.000 por mês, sem pensão alimentícia, ele paga R$ 2.700 por mês de imposto de renda, mais ou menos, correto? Um pouco menos, mas é mais de R$ 2.000. Paga mais de R$ 2.000. Ele pagando uma pensão para um filho e para a mãe, ou para os dois filhos, ou para o filho e para a esposa, ou para o marido, sumando R$ 5.000 em pensões em geral, ele vai pagar menos da metade do que ele paga hoje. Muito menos, em torno de R$ 700. Uma diferença de mil e poucos reais por mês. Exatamente. Isso não é discutível. Isso já é assim. Isso, acredito que sempre foi assim, né, doutor? Sim. O que acontece é que algumas vezes aí vem a inteligência tributária, não é? Esses valores que são repassados, eles não são formalizados. E uma vez não formalizados, aí o contribuinte termina pagando algo a mais. É por isso que é a economia tributária. 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 Obrigado.